NB Music Pro Mundo 041426, caguei as pro, na capa lima, peça minha e o desnou Não gostam se pagar, só gostam que lhes pagam Ficam já conscientes, não das comer de favor Não das beber de favor, não aborrece o pagante Deixa o pagante pegar, deixa o pagante abraçar Deixa o pagante beijar, deixa o pagante beijar É o moço, é o moço, esse é o moço, 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 é o moço Pelotão Esse é o poço que dança assim, esse é o poço que dança assim, mata Esse é o poço que dança assim, mata Esse é o poço que dança assim, 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 assim Não gostam se pagar, só gostam que lhes pagam Ficam já conscientes, não das comer de favor, não das beber de favor Não aborrece o pagante, deixa o pagante pegar, deixa o pagante abraçar Deixa o pagante beijar, deixa o pagante beijar É o moço, 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 é o moço Tá a rebolar o pagante 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 Coco Coco Guzila do Guelma Gagueras pro Nun gostam se pagar Só gostam que lhes pagam Ficam já conscientes Nun das comete a favor Nun das bebê a favor Não aborrece o pagante Deixa o pagante pegar Deixa o pagante abraçar Deixa o pagante beijar Deixa o pagante peee É o bolso, é o bolso 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 Pelotão NB Music Tchau 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 Tchau